Em Florianópolis, o Complexo Negro Querido vai ter um espaço de acolhimento para vítimas de violência durante ali os desfiles de carnaval. Pois é, Marta. A Daniela Secon volta ao vivo conosco. As vítimas também vão poder fazer denúncias no local, né, Dani? Exatamente. Tudo faz parte de uma campanha da Liga de Escolas de Samba aqui de Florianópolis, junto com a Prefeitura e também o Poder Público, para termos um carnaval sem preconceitos aqui no Complexo Negro Querido e em toda a cidade, é claro, são várias as ações. E uma delas é essa sala de acolhimento a vítimas de violência contra a mulher, de assédio sexual, importunação, homofobia também, enfim. Todos os tipos de preconceitos, se a pessoa sofrer algum assédio, enfim, essa pessoa vai poder ir até essa sala de situação, sala de acolhimento aqui no Complexo, para fazer esse atendimento e já ter o encaminhamento aos órgãos de segurança pública. Essa sala vai ficar aqui no prédio Negatid, que é esse prédio que está aqui atrás de mim, é o prédio maior aqui do Complexo Negro Querido. E aí a pessoa vai poder chegar e ter todo o acolhimento, inclusive, com profissionais especializados do Ministério Público, profissionais que já atuam com violência, com vítimas de violência. E essa pessoa vai poder fazer todo o encaminhamento legal, para, claro, tentar punir o agressor. A ideia é que a gente possa ter um carnaval realmente sem preconceitos, sem estresse, só alegria, como essa data tanto merece. Falando, inclusive, de carnaval, mudando um pouquinho o assunto, mas ainda sobre carnaval, já começaram a venda, já começou a venda de ingressos aqui para as arquibancadas do Complexo Negro Querido, para assistir ao desfile das escolas de samba lá no dia 10 de fevereiro, sabadão. Lembrando sempre que vai ter transmissão ao vivo no portal ND+, e na tela da NDTV de boa parte desse desfile das 10 escolas de samba por aqui. Mas para você que quiser vir pessoalmente acompanhar esse momento tão bacana, tão cheio de vida, de cor e de festa, aqui em Floripa já estão havendo os ingressos para as arquibancadas verde, azul, amarela e vermelha também aqui no Complexo Negro Querido. Esses ingressos estão sendo vendidos pelo site da Blue Ticket a cerca de 40 reais e é bom correr porque eles esgotam muito rápido. Lembrando sempre que tem camarotes também aqui na região, no Complexo Negro Querido. Esses camarotes aí a gente vai ter uns preços um pouquinho maiores por conta da questão open food, open bar, mas as arquibancadas, então, esse ano tem até a novidade de que a Prefeitura liberou a entrada de bebidas. Ou seja, você que vem para cá assistir e acompanhar o desfile vai pagar os 40 reais e pode trazer de casa aquela cervejinha, aquela água, uma comida também para aguentar essa maratona de desfiles, então já vale ficar bem atento e adquirir o seu ingresso se essa for a sua vontade. Se não quiser ficar em casa e acompanhar mesmo assim, na tela da NDTV tem carnaval todo o momento aqui no sábado durante a nossa transmissão ao vivo. Eu volto ao estúdio. Uma festa ainda mais democrática, Daniela Secon. Obrigada pelas informações e pelos detalhes. Vai ser bonito, seja ao vivo ou seja na transmissão da NDTV Record. Isso é sempre um espetáculo. Obrigada.